salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar nosso projeto do joguinho de tanque a gente deixou ele mais ou menos assim belezinha nosso cenário aí os blocos a gente soltando tiros para todos os lados norte sul leste oeste e é isso aí beleza vamos continuar bom deixa eu colocar essa função aqui em cima para ficar alinhado e a gente vai fazer colisão do tiro com as caixas né com os box belezinha no caso aqui são as paredes é colidir recebe dois objetos o primeiro é o tiro segundo é o nosso box nossa caixinha belezinha se caso colidiu a visibilidade dele vira falsa então ele vai ficar escondido belezinha a gente destrói a caixinha também a gente tem que esconder o tiro tiro que foi lançado short ponto visible igual a falsa simples assim vamos testar para ver jóia jóia bem parecido com o sisteminha do arcanoide ok todas as direções coisas né chover essa direção aqui jóia bom vamos pegar uma imagem para simbolizar nossas balas uma aqui na nossa imagem nosso bmp e eu coloquei um míssel ali um pouco exagerado né vamos adicionar um objeto novo chamar de amor a posição 428 63 w x 428 w y 63 posição x 0 y 540 o tamanho é de 30 por 48 w x anterior e ele vai estar visível belezinha todos na verdade bom nosso objeto está pronto vamos criar uma função para gerenciar os nossos itens vou chamar aqui de armas vamos criar aqui embaixo depois do meio logo na sequência armas tipo voz e sem parâmetro vamos gerar um lacinho forte poderá exibindo as nossas balas belezinha ele vai estar contando até o número de tiros e mais mais nós vamos posicionar as nossas balas exibir e assim por diante dessa forma a gente tem todas elas a no ponto x vai ser igual a 30 mas e vezes 30 vai ficar de 30 em 30 vamos estar exibindo cada um deles e eu vou criar essa variável número de tiros aqui n tiros de tipo inteiro começando com 7 é só colocar aí a gosto aqui é só para a gente começar belezinha tem que exibir as sete balas para gente e aqui tem um detalhe o p ponto show tá em cima da nossa bala então quando eu atiro o tiro aparece por cima do tanque é um detalhe bem simples quase que não dá para ver ó ele aparece por cima eu simplesmente vou inverter primeiro vou exibir o tiro e depois eu coloco o o tanque por cima aí ó tiro vem por baixo belezinha é um detalhe aí na sequência a gente vai chamar a nossa função de armas e vamos testar para ver joinha tá ali os nossos mísseis é para ser bala né fiz miss joinha tá ali a nossas balas a sete uma na sequência da outra pessoal posiciona do jeito que achar mais legal que eu tô colocando como exemplo belezinha bom a gente tem que fazer esses tiros desaparecer conforme for atirado a dificuldade do jogo é você tá utilizando balas de forma racional como um tanque mesmo então vou vir aqui na função dos controles toda vez que o tiro sumir vou verificar se ele é verdadeiro se ele for verdadeiro ele vai passar a ser falso se escondeu o número de tiros vai diminuir e você deu um tiro belezinha n tiro menos menos quando esconde a tela eu também tenho que fazer isso para quando eu acertar um bloco então vou vir aqui na função dos blocos no colidir e vou colocar o número de tiros menos menos também vamos testar que agora vai funcionar jóia ó o número de tiros ali sendo reduzido até zerar só que ele zerou e continua tirando outro detalhe que ele tá disparando né e é não pode porque aqui é bem racionalizado e eu fiz a função da chavinha ali mas eu não apliquei ok aqui no controle quando eu pressionar o z a chavinha tem que ser falsa então eu vou vir aqui dizer que a chavinha é igual a se eu pressionar a tecla então quer dizer que ela só vai ser falsa quando eu parar de pressionar dessa forma ele só atira se eu soltar e apertar de novo belezinha belezinha joia joia é isso aí vamos continuar assim aqui eu vou colocar que eu só vou poder atirar se eu tiver tiros belezinha agora acaba sumindo e joia acabou não atira mais simples assim bom agora a gente vai tratar o áudio vamos colocar alguns sons eu tenho sete sons aqui para começar porque parece que vai precisar bem mais vou criar um ponteiro para sample vai ser um vetor de ponteiros para cada um dos nossos áudios são sete áudios eu vou colar aqui os endereços a gente já sabe pegar coloquei na ordem aqui de 0 a 6 e a gente vai destruir também criar um lacinho for que vai contar até 7 e vai destruir todos de uma vez só belezinha bom os primeiros sons aqui vai ser o som do tanque e o som da música da primeira fase a gente vai sempre ouvir ela agora ah aqui eu coloquei destroy beatmap destroy sampling joia vamos testar para ver bacana bom agora eu vou criar uma funçãozinha para a gente gerenciar os efeitos o som de tiro explosão etc tipo void aqui em cima vamos criar ela aqui na sequência não vou criar ela aqui embaixo perto do controle som eu vou criar um atributo estático de tipo inteiro chamar de sn e aqui eu tenho que criar um atributo para receber o som colocar aqui tipo inteiro chamar só de s eu vou colocar aqui na ordem aqui embaixo belezinha os últimos viraram os primeiros ok vamos voltar lá e aqui vai ser o seguinte eu vou receber um som aqui eu tenho um estático vou colocar começando com 0 e a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar o som anterior vou utilizar aqui o stop sample vou apagar o meu efeito que está no sn é o 0 depois eu vou trocar o sn pelo som que eu recebi belezinha aquele s ali agora sim eu vou mandar tocar ele então toda vez que eu tocar um som eu vou apagar o outro beleza efeito que recebe o sn 128 128 mil a velocidade e ele não vai repetir belezinha joia agora vamos colocar um aqui para testar assim aqui tem um sisteminha eu tenho que chamar o som e fazer ele parar de chamar porque senão vai ficar repetindo sm quando ela for maior que menos 1 porque o 0 vai ser um som também então a gente vai chamar o som beleza vamos chamar o som que foi enviado e vamos passar o sm para menos 1 assim ele não entra aqui de novo só quando eu enviar um som de novo beleza beleza então aqui vai ser o seguinte na hora que eu pressionar para qualquer uma das direções do controle o s1 vai ser 1 é o som do tanque andando deixa eu criar essa variável aqui sm de tipo inteira não precisa dar valor vamos testar peraí deixa eu tirar o som da música que senão não vai dar para ouvir o som do tanque com clareza joia joia são dois tipos de som o som do tanque parado e o som do tanque andando tem que ser baixinho senão vai ficar bagunça vou voltar a música aqui e vamos colocar mais efeitos aqui quando eu atirar eu vou chamar o som normal bacana vamos continuar aqui quando eu atingir um bloco eu vou fazer o som da explosão desse bloco vamos testar para a gente ver bacana bom agora eu vou jogar um pouquinho para ver até onde eu vou e mais para frente a gente continua beleza zinha É, parece que só vai até aqui, acabou a bala. É isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou dá um like, a gente vai continuar, vamos colocar munição, colocar alguns itens, algumas paredes diferentes, continuar aí, esse jogo aqui não vai ter fim. Espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou dá um like e até a próxima aí galera, com mais programação. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri